Símbolo romano no templo sagrado. Sacrimejo. Nosso pai não passa de um rei passá-lo, um fantoche de Otávio Augusto. Em território judeu, quem realmente governa é Roma. Enquanto trabalharmos juntos para manter a Judéia em paz, não precisam se preocupar com o imperador? E podem continuar tendo o seu próprio governante? Os ricos, caídos em tentação, ultrapassam todos os limites para manter seu poder. Ninguém deve saber desse nosso acordo com os romanos. Os pobres pagam com miséria os altos preços dessa política. Não me restou nada para alimentar minha família. Dizem que o sumo sacerdote anais está cada vez mais rico. Mandou-me chamar, senhor. Cobiça. O povo precisa temer mais a nós que os romanos. Revolta. Mostraremos a Herodes e aos romanos que essa terra é nossa, e não desistiremos de lutar por ela. Traição. O informante alertou que os rebeldes vão agir em breve. Um judeu. Um líder religioso contra o seu povo. Anais e Caifás não se importam em trair os seus. A história dos homens estava perto de cair em desgraça. Não lhe pesa na consciência a morte de judeus? Mas a história do mundo vai mudar para sempre após a chegada do Salvador. Os profetas disseram que Deus nos enviará o Messias, príncipe da paz. Jesus. Eu acho que chegou a hora de você. Estreia a nova novela da Record TV. Eu, eu sou o rei, eu! De Paula Richard. Só temos um Senhor. Principalmente a Ele. Devemos toda a lealdade. A vida de Jesus. Como você nunca viu.